Nós vamos agora ao vivo para a capital, para Campo Grande. Nós vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Infelizmente, hoje não é notícia boa. O suspeito de cometer o primeiro feminicídio do ano aqui em Campo Grande foi preso três horas depois de cometer o crime. A vítima tinha 33 anos e foi esfaqueada na frente dos filhos. Em coletiva de imprensa, a delegada Ana Luferraz, que é responsável pelo inquérito, deu detalhes sobre a dinâmica do crime. Conforme foi relatado em depoimento, o suspeito estaria na casa da vítima quando começou uma discussão por ciúmes. Após ameaças, o suspeito teria deixado a casa da vítima e retornado pouco depois, quando desferiu nove facadas contra a mulher. Foram três na face, cinco nas costas e uma no tórax. O suspeito confessou o crime. Ele tinha duas passagens pela polícia por lesão corporal e ameaça. Ambos esses boletins de ocorrência foram registrados pela própria vítima, sendo o último em março do ano passado. Os dois já não moravam mais juntos. Agora seguem as investigações para concluir o inquérito, que deve ser finalizado dentro de dez dias, já que o investigado foi preso em flagrante. No ano passado foram registrados oito feminicídios aqui na capital e agora, infelizmente, a gente tem o registro do primeiro em 2024. Recentemente, a delegada da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Elane Benicasa, esteve aqui no estúdio do jornal CBN Campo Grande falando sobre esses feminicídios, fez vários alertas sobre isso e agora, infelizmente, acontece o primeiro do ano aqui na capital. Ana. E aí E aí E aí E aí